Você acredita que eu quase perdi minha mãe pela segunda vez na mesma viagem? Fica aqui comigo, depois da vinheta eu vou te contar a parte 2 dessa história de perdendo a mãe nas férias. Olá, olá, olá meus amores, meus seguidores, minhas abelhinhas lindas. Do meu coração, muito obrigada por mais uma vez estar aqui comigo no Me Conta Mel para mais uma aventura dessa pessoa aqui, Adriana, meu querido, que vos fala minhas aventuras em viagens. E por incrível que pareça, eu sei que muitos podem estar me julgando que esta filha maravilhosa, eu consegui perder minha mãe mais de uma vez durante essa viagem. Olha, recapitulando, se você não viu o vídeo da semana passada, eu contei a primeira parte de perder minha mãe durante as férias em 2019, do outro lado do mundo. Se você não assistiu, volta lá e assiste, dá um like, curte, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, que aí você recebe a notificação, né, cada vez que eu subo um vídeo, gente. E hoje, a parte número 2, acredite, se quiser, eu consegui perder minha mãe duas vezes nessa viagem. Mas antes, gente, eu preciso mostrar esse lookinho maravilhoso que estou usando hoje. Vocês gostaram? Gostaram do meu cabelo selvagem? Ai, gente, olha, tenho que agradecer os meus patrocinadores, que nesse caso sou eu mesma, o meu guarda-roupa, meu closet e minha boa vontade de me maquiar hoje pra vocês. Bom, vai, vou falar a verdade, hoje eu me maquiei, especialmente porque daqui a algumas loguinhas eu estou indo pro aeroporto buscar meu fã número 1, diretamente do México, genar o meu bem. Então, por isso eu me produzi tanto, né, pra recebê-lo. E aproveitando, estou gravando esse vídeo aqui pra vocês. Gostaram? Gostaram? Gostaram do lookinho? Mais uma pausa aqui, extraordinária, gente. Mas, voltando para a história, que eu sei que é o que vocês estão esperando para escutar a outra parte da história, onde eu quase perdi minha mãe. Nessa viagem foi no aeroporto da Tailândia. Gente, a Tailândia, ela também é muito conhecida para compras, reconhecida para compras de eletrônicos, né, e algumas outras coisas, assim, também, perfumes, tênis, assim, mais caros, eles são reconhecidamente um país mais barato para você comprar. E, além disso, você tem a vantagem da recuperação do imposto, né, você compra e alguns produtos, algumas mercadorias têm a devolução do imposto no aeroporto. E lá fui eu, foi nessa viagem que eu decidi fazer algumas comprinhas, comprei minha GoPro, comprei um tênis de corrida, e sobre esses produtos eu tinha uma recuperação de imposto. Gente, cheguei no aeroporto, o processo não era, assim, tão fácil. Não era difícil, mas, né, tipo, são várias partezinhas que você precisa cumprir. Então, a primeira parte ainda foi na parte externa, a gente, ali, onde a gente faz o check-in mesmo, tive que apresentar alguns documentos, e aí eles validam e te dão um documento que você apresenta já, quando você já fez a parte de segurança, já entrou no aeroporto, né, na parte interna do aeroporto, na área restrita. E aí, quando a gente passou, eu, minha mãe, para a parte restrita, e eu olhei o portão de embarque, e a porta que eu tinha que ir para poder fazer a recuperação do valor, né, do dinheiro, era, assim, totalmente oposto, gente, assim, cada um para um lado. E aí, eu falei, olha, né, para minha mãe não ficar andando, tudo, né, eu falei, mãe, faz assim, ó, a gente, você senta aqui, neste banco, tipo, onde a gente entrou, fica aqui sentada, porque a nossa porta de embarque é para lá, e eu tenho recuperado o imposto para o outro lado, e você não precisa fazer toda essa caminhada, porque é longe. Mas, o limite, né, para você ficar atenta, mais ou menos, o limite de horário, que a gente precisa estar entrando no avião, e eu preciso estar voltando, é X. Eu não me lembro o horário, gente, mas vamos estabelecer aqui que seria 3 e 15. 3 e 15, mãe, eu tenho que estar voltando para a gente chegar a tempo no nosso portão de embarque e pegar o avião, ok? Ok! Deixei minha velhinha sentadinha, bonitinha, descansandinha, num aeroporto gigantesco. Gente, olha, quem costuma viajar, assim, para fora do país, sabe que tem aeroportos, assim, enormes, com vários terminais, e você tem, tipo, várias estações de trem, inclusive. Esse aeroporto de Bangkok era bem grande também. Não, assim, a gente, as duas, a porta de embarque, onde eu tinha que fazer a recuperação do dinheiro, era no mesmo terminal, pelo menos, né? Mas, era distante. E aí, lá fui eu, tipo, bem acelerada, correndo para poder pegar fila para apresentar a documentação, pegar meu dinheiro de volta. E aí, chegando lá, fila, ó, gente, fila. E aquelas pessoas que não, ou não tinham documento direito, e não andava, e os atendentes também, parecia aquela má vontade, parece que é realmente devagar para você, tipo, desistir, né, e deixar o dinheiro ali dentro do país, não sei. É a impressão que a gente fica. E aí, gente, eu olhava o relógio, o tempo ia passando, 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 e quase chegando o horário que eu tinha falado para minha mãe, estabelecido que eu precisava para poder voltar. Só que, tipo, quando deu o horário, faltava, assim, tipo, uma pessoa na minha frente, ou duas. Alguma coisa assim. E aí, ah, vai dar tempo, né? Tipo, ah, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dá tempo. E esperei, esperei. Mas acho que foi isso, cinco minutos, assim, a mais, já me atenderam. Aí, me atenderam tudo, só que aí eles me dão o pagamento, e moeda tailandesa. Que maravilha, gente. Eu estava saindo do país. Então, saindo dali, eu tive que passar numa casa de câmbio. A sorte que a casa de câmbio era logo em seguida. O rapaz me explicou, ah, não, em seguida você troca. Fui lá, tipo, troca aí. Tá, me peguei o dinheiro de volta. E saí correndo, tipo, para voltar, né, para achar minha mãe. E já falei, meu Deus, espero que ela tenha ficado ali me esperando. Porque se eu perco, minha velha, como é que eu acho de volta no aeroporto, não é, não? E aí, gente, correndo de volta. Olha lá longe no banquinho. Minha mãe, assim, com os olhinhos, assim, já de pé, né? Assim, procurando onde está a Adriana. E como ela é muito esperta, daí que eu puxei toda a esperteza da vida, ela me viu e ela já começou a andar no sentido do portão que eu tinha falado para ela, que era para aquele lado de lá. E, só que eu ando rápido, né? Ela anda mais devagarzinho, assim, tudo, né? Aí, alcancei. Falei, mãe, olha, o nosso portão, aí outra vez eu vou, tipo, simular, tá, gente? Porque eu não me lembro exatamente. Nosso portão é J10. Então, olha para as placas e segue. É para essa direção, tá bom? Eu vou na frente, porque aí eu seguro o avião, não deixa fechar a porta, né? Para a gente não ficar para trás. Tá bom. Aí sai a Adriana. E eu olhava para trás. Acelerava, olhava para trás. Acelerava, olhava para trás. Para ver se, tipo, né? A velhinha não se perdia. E ela seguindo bem o rumo, gente. Só que chegou uma parte no aeroporto, que bifurcava, assim, tipo, em três caminhos. Chegava no final daquele corredorzão, assim, tipo, tinha três caminhos. Eu falei, ai, meu Deus, e se ela se perde, né? Fica com medo, sei lá. Aí eu olhei, assim, fiquei olhando para trás, olhando para trás, até que ela me, tipo, a gente cruzou o olhar. E aí eu fiz assim, é tipo, para cá, para cá. Aí eu vi que ela entendeu meus gestos. E aí eu virei para a direita e fui no sentido do portão do aeroporto. É, do embarque. E aí, gente, quando eu cheguei, assim, na porta J, 10, sei lá, tinha uma escada rolante que descia para poder ir no portão de embarque. Tipo, o aeroporto é assim, os portões de embarque ficam para baixo. Aí eu desci, assim, tipo, correndo, olhei a fila, falei, tá, ainda tem gente entrando, né? Tá, né? Tipo, dá tempo de eu voltar e recuperar a mulher. E aí, gente, dá que eu, tipo, olhei assim para cima, já peguei a escada rolante e já vejo a cara da minha mãe, assim, outra vez, desesperada, olhando, assim, tipo, para onde eu vou. Porque quando ela chegou ali, que ela viu a escada rolante, ela não sabia o que fazer, ela não sabia se descia, se ficava. E, graças a Deus, outra vez eu consegui recuperar minha mãe com os desafios dela, com as escadas rolantes, e a gente conseguiu seguir a nossa viagem. Mas eu dei uma, né, dei uma perdidinha aí na minha mãe nesse aeroporto da Thailândia, em Bangkok. Ai, gente, me julguem! Eu sou uma filha muito desnaturada, né? Além de eu colocar a mim mesma em apuros, agora também eu estou colocando a minha mãe, né? Ainda bem que ela me ama muito, me perdoe, que ela amou a viagem, que eu acho que ela, né? Ah, talvez nem lembre dessas coisas que aconteceram. Eu espero, gente. Ah, espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje, que vocês continuem me seguindo nos canais, no Insta, no Face, aqui no YouTube, que vocês compartilhem com seus amigos, que vocês se inscrevam no canal, e que a gente se veja aqui na próxima semana. Um beijo! Tchau! Tchau!